E aí, amados, a paz do Senhor Jesus para cada um de vocês. O que eu tenho para falar para vocês hoje é o seguinte. Conhecer Deus. Como a gente pode conhecer Deus? Como é o jeito que Deus olha para nós? Como é o jeito que Deus fala conosco? Hoje nós vamos aprender tudo isso. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Como chamar a atenção de Deus? Como escutar Deus? Como você conhecer Deus e o trabalhar de Deus? Isso é muito importante na nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, talvez até dois exemplos, para que vocês entendam como é Deus, como Deus trabalha na nossa vida, como é o mover de Deus na nossa vida. Não deixe de deixar seu joinha, não esqueça de passar no canal e olhar outros temas, todos eles é para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais de Deus. Lembre-se, tem uma playlist exclusiva sobre o que a Bíblia revela, pois é nessa aí que você vai conhecer Deus e tudo que Ele tem para você, para a sua vida. Então, a playlist O que a Bíblia revela é exclusiva para quem quer conhecer Deus, sobre a Palavra de Deus, tudo sobre Deus, tudo sobre Deus, como você conhecer Deus, ter Deus na sua vida, tudo isso você vai encontrar lá. E como você prosseguir aí com a sua Bíblia, lê na Bíblia, acompanhando aí comigo. Amém? Amém. Amém.